Música Olá, sou Conrado Paulino da Rosa, advogado, mediador de conflitos e professor universitário e o tema do saber direito dessa semana é mediação familiar. Na aula de hoje, nós vamos ter a segunda aula sobre o procedimento mediativo, em que vamos discorrer sobre a prática da mediação familiar. Aqui no estúdio, nós temos três acadêmicas de direito que vão estar nos auxiliando e fazendo algumas perguntas. Nós temos a Daniele, a Sibeli e a Ana Carolina. E você aí de casa também pode mandar o seu questionamento. O e-mail é saberdireito.just.br É necessário indicar o tema da aula, que é mediação familiar, e o meu nome, Conrado Paulino da Rosa. Então, saberdireito.just.br Na nossa última aula, nós discutimos o procedimento mediativo, apresentamos o primeiro prato ou o primeiro passo, que é a preparação, toda a questão ambiental com a acústica, com a organização da sala, com a organização das cadeiras, com o fato de nós trabalharmos sem mesa, ou se for trabalhar com mesa, de preferência uma mesa redonda, porque ela não tem lados. Depois, passamos para o segundo passo, ou o segundo prato, em que existe a abertura do mediador, em que o mediador vai se apresentar. E apresentar o comediador vai perguntar como os envolvidos gostariam de ser chamados, utilizando sempre um tom de voz adequado para estabelecer o que nós vimos que se chama RAPOR. Uma situação que também vai ser necessária é que o mediador e o comediador procurem evitar de realizar anotações durante o procedimento de mediação. Isso porque as pessoas que estão participando da mediação podem se sentir, de certa forma, inseguras com o que está sendo anotado. Então, a minha sugestão para os senhores que vão atuar como mediadores é anotar apenas o nome dos envolvidos, de preferência colocando conforme a ordem que eles estão sentados. Porque se a gente tiver a cada nova informação uma anotação, isso com certeza vai acabar dificultando o diálogo dos envolvidos. Não se esqueça, o nosso procedimento de mediação é um procedimento informal. Então, é por isso que nós vamos fugir das anotações. E temos que tomar todo o cuidado do mundo também, porque como as pessoas estão acostumadas com um processo civil brasileiro que é totalmente formal, é comum que durante a sessão elas comecem a tirar documentos. Ela vai lá, puxa uma ocorrência policial, puxa uma foto, puxa ali uma certidão de nascimento, enfim. Enfim, é bem comum que isso aconteça para tentar mostrar que ela está com a razão. Vocês, enquanto mediadores, vão legitimar que aquele documento é importante, mas vão explicar. Dona Maria, o procedimento de mediação é um procedimento informal. Aqui, por mais que estejamos dentro de um processo judicial, ou até mesmo não estando, nós não fazemos análise de documentação. Então, é bem importante que vocês, enquanto mediadores, tomem esse cuidado para que o processo de mediação não acabe ficando maculado com a formalidade que nós temos normalmente dentro dos processos judiciais. Logo depois de explicar e termos o aceite dos medianos, que foi a voluntariedade que vimos na nossa última aula, é necessário explicar quais são as regras que vão nortear o atendimento da mediação. Por que a gente tem que explicar neste momento? Para que as pessoas entendam um pouco mais o que é mediação, e também para que quando existe um descumprimento da regra, a gente chame atenção sem ser indelicado. A primeira regra é que a condução dos trabalhos é feita pelo mediador. Então, a presença de alguém na sala de mediação só vai ser autorizada após a anuência do mediador. É necessário explicar o tempo disponível. É claro que nós não vamos ser inflexíveis. Se depois de uma hora e meia de atendimento de mediação, a gente perceber que se alongarmos um pouco mais vai ter acordo, não há problema algum que a gente possa prolongar o tempo. Mas a gente já explica o tempo até para que os medianos saibam que aquele atendimento tem um tempo pré-determinado. Também fica a dica para que os mediadores não agendem mediações uma em seguida da outra e nem agendem compromissos pessoais no horário subsequente à mediação. Porque pode ser que, como eu trouxe o exemplo, a gente precise prolongar um pouco mais para que as pessoas tenham um acordo. Então, se a gente não fizer assim, a gente vai acabar transparecendo uma pressa para colocar fim ao procedimento e isso não é o interessante. Vai ser essencial que a gente explique para os medianos a necessidade do respeito à fala do outro. Enquanto um fala, o outro escuta. É comum que essa regra seja descumprida. E quando ela for descumprida, a gente simplesmente não vai interromper ativamente aquele que está falando. A gente vai remeter às regras que no início do procedimento a gente explicou. O detalhe, respeito não se resume a silêncio. Respeito é também evitar que um dos medianos comece a fazer careta ou comece a fazer qualquer tipo de atitude que afaste a atenção daquele que está falando. Vai ser essencial que a gente possa explicar como vai funcionar a participação dos advogados na mediação. O advogado participa, assiste, mas não interfere na comunicação. A comunicação é entre os medianos. E como fazer isso sem ser indelicado com o advogado que está assistindo? Explicando que é muito importante a participação dele no procedimento. Só que é um espaço dos medianos. A todo momento que se fizer necessário, o advogado pode se retirar da sala de mediação e conversar em particular com o seu cliente. Então, isso precisa ficar muito claro no início do procedimento para que nós não tenhamos qualquer interferência para atrapalhar a comunicação dos envolvidos. E é por isso que vai uma orientação também em relação à disposição da sala. É interessante que os advogados fiquem posicionados nas costas dos clientes. Por quê? Para evitar uma comunicação visual do mediando com o seu advogado. Porque imagine só se um dos medianos, a dona Maria, está lá abrindo o seu coração pela primeira vez, trazendo uma situação bastante íntima e simplesmente um dos advogados faz assim, ó... Gente, acabou a mediação. A dona Maria não vai mais se sentir à vontade de falar, porque ela acha que aquilo ali talvez não seja importante. Então é por isso que o ideal é que a gente possa colocar os advogados nas costas dos seus clientes, para evitar essa comunicação visual entre o advogado e seu cliente. As interrupções, gente, é essencial que a gente peça para que todos os envolvidos estejam com o celular desligado. Assim como a comunicação visual com o advogado pode atrapalhar, eu não preciso dizer das consequências negativas de um celular tocando no meio da sessão de mediação. Então, por isso, a gente tem que estar com o celular desligado e também pedir para que os medianos assim estejam. Vamos agora para o terceiro prato ou o terceiro passo do nosso procedimento mediativo, em que a gente vai começar o que se chama de narrativas. Nesses passos das narrativas, vai ser, muitas vezes, o primeiro contato que aqueles medianos estão tendo após o conflito. Dentro das características dos conflitos familiares que nós trabalhamos na segunda aula do nosso curso sobre mediação familiar, a gente viu que nós temos uma incapacidade para o diabo. Então, dentro dessa lógica, muitas pessoas simplesmente ajuizam a ação sem nem terem tentado conversar. Então, nessa etapa da mediação, que já adianto, que é uma das mais difíceis, por que ela é difícil? Porque as emoções vão vir à tona. É comum que uma delas possa chorar, que uma delas, inclusive, e daí nós vamos trabalhar com lógicas de poder, em que uma delas se coloque na posição de vítima. É comum, às vezes, um excesso de cuidados, é até um encaminhamento para uma patologia do filho, dizendo, por exemplo, ah, o meu filho tem asma, ele não pode ir com o pai no final de semana. Ora, asma é uma doença que, com controle, não tem perigo algum. É comum, também, nessa lógica de se fazer de vítima, que alguma pessoa possa querer transparecer uma fragilidade a partir da sua idade. A gente sabe que, hoje, uma pessoa com 70 anos está muito bem obrigada, muitos, inclusive, no mercado de trabalho. E é bem comum, nessa etapa, quando existe uma diferença de idade, que um deles verbalize. Eu sou um senhor de idade, frágil, não tenho condições de lidar com isso. Assim, como nessa vitimologia, é comum que um deles acabe assumindo essa posição de vítima a partir de algum problema de saúde. Destacando que tem problema do coração, que não pode se envolver com isso. Enfim, é bem comum que isso aconteça. Mas, agora, como fazer o início dessa etapa das narrativas que vai ser a mais complicada? O Manual de Mediação Judicial, elaborado pelo CNJ, coordenado pelo professor André Goma, ele traz ali que a mediação deveria iniciar por aquele que procurou o serviço de mediação, ou, no caso da mediação judicial, pelo autor da demanda. Eu não concordo com essa sistemática pelo simples fato de que no procedimento da mediação, a gente quer evitar algumas situações que a gente tem, que acabam afastando os envolvidos que o processo litigioso traz. Então, a gente quer esquecer do processo. Como a gente não quer mais trabalhar pela lógica do ganhador e perdedor, e a gente quer trabalhar pela lógica do ganhador e ganhador, tudo que a gente quer é que as pessoas possam esquecer que existe um processo judicial. Então, eu não indicaria que os senhores começassem o procedimento de mediação por essa metodologia. Já vi algumas pessoas defendendo que na mediação familiar deveria começar a falar a mulher por uma questão de gentileza. Eu também acho complicado esse posicionamento, porque a partir disso nós vamos estar supervalorizando a figura feminina e aquele envolvido vai acabar se sentindo preterido, o de sexo, o gênero masculino. Então, como começar a sessão de mediação? Eu costumo começar com apenas uma frase. O que trouxe vocês aqui. Automaticamente, um dos envolvidos vai começar a falar. Geralmente, aquele que está mais angustiado. E, dessa forma, a gente não deu legitimidade para um em detrimento do outro. Então, eu sempre procuro começar a sessão de mediação por essa lógica, perguntando o que trouxe eles ali. Porque, daí, assim, eles vão começar a trazer quais as verdadeiras motivações daquele conflito. Porque, vejam só, relembrando aquela aula que nós vimos uma tipologia dos conflitos, é normal que o verdadeiro conflito não seja aquele que está sendo judicializado. Muitas vezes, até uma partilha dos bens, o verdadeiro conflito não é na partilha. Já sei de casos bem curiosos, como, por exemplo, o cidadão que nunca gostou da casa da praia. Sempre foi, durante os 15 anos do casamento, sempre foi reclamando para a casa da praia. Chega na hora do divórcio, o casal tem um bem na cidade e um outro na casa de praia. Quando as situações afetivas não estão bem trabalhadas internamente, adivinhe por qual bem esse cidadão vai brigar. Pela casa da praia. Porque sabe que a casa da praia vai ser importante para aquela outra pessoa. Em uma das aulas do nosso curso, nós também destacamos que muitas vezes os filhos são utilizados como instrumentos de batalha. Então vejam, as questões emocionais acabam transbordando no poder judiciário para resolver frustrações afetivas, sejam pela partilha, seja pelos filhos. e como é que a gente vai fazer para que isso possa ser efetivo? Começando o procedimento por perguntas abertas. As perguntas abertas, pessoal, são diferentes das perguntas fechadas. Enquanto nas perguntas fechadas elas demandam respostas de sim ou não, as perguntas abertas elas estimulam para que a pessoa fale mais. Trago uma diferença para vocês. uma pergunta fechada. Você gosta de comer bacon e ovos no café da manhã? Essa é uma pergunta que demanda uma resposta sim ou não. E a gente sabe que na tradição culinária brasileira pelo menos isso não é comum. Agora, numa pergunta aberta que eu trago como exemplo o que você gosta de comer no café da manhã? Vejam que a pergunta aberta ela traz uma grande possibilidade de respostas. Então, neste momento do procedimento mediativo nós vamos nos utilizar de perguntas abertas que geralmente começam por o quê? Então, nessas perguntas abertas a gente vai possibilitar que as pessoas possam trazer todas as motivações que trouxeram ela para a mediação. É muito comum que a gente no início da prática de mediação tenha um pouco de dificuldade nessa habilidade da escuta. Mas é preciso, como anteriormente nós falamos, que a gente tenha uma escuta empática e ativa não apenas da comunicação verbal, mas também da comunicação não verbal, da postura corporal dos envolvidos. Que eles também vão estar fazendo isso conosco, mediadores. E é por isso que nós, mediadores, vamos sempre voltar o nosso rosto e a nossa atenção em direção àquele que está falando. Para que a pessoa se sinta compreendida. Porque eles também, os mediados, vão estar fazendo uma análise da nossa postura corporal. Nós, nesse momento das narrativas, vamos procurar utilizar uma metodologia que se chama escutativa ou paráfrase. O que é escutativa ou paráfrase? O mediador vai fazer uma síntese do que foi verbalizado por um deles. Por que a gente vai fazer uma síntese? Até para que a pessoa possa perceber se a comunicação que ela está trazendo está sendo bem recebida. Então, o que a gente pode dizer? Bom, se eu entendi, a senhora trouxe isso, isso e aquilo. Vocês podem dizer, ajude-me a entender. A senhora trouxe essas situações e eu interpretei que traz uma outra consequência. Então, vejam, a escutativa ela vai permitir que os falsos conflitos sejam dirimidos e também vai ajudar para que os envolvidos passem a conversar mais. Então, uma das ferramentas mais poderosas que durante todo o procedimento mediativo nós vamos utilizar é essa escutativa. Nessas narrativas, o que vai acontecer é um fenômeno chamado catarse. O que é a catarse? A catarse é aquele momento onde as pessoas vão trazer questões bastante íntimas. Muitas vezes, com a ajuda da catarse, é que nós vamos conseguir identificar o verdadeiro conflito. Catarse, gente, em um bom português, algumas pessoas vão chamar de quê? Lavação de roupa suja. Mas, Conrado, desde quando lavação de roupa suja é jurídico? Convido o senhor ou a senhora para passar uma tarde assistindo audiências, mesmo de conciliação no foro. E os profissionais do direito têm que fazer a gestão dessas comunicações, porque se a gente não fizer a gestão dessa comunicação, nós não vamos trabalhar o verdadeiro conflito. Então, vejam só, nós vamos estimular que os participantes possam fazer uma boa catarse. O professor Luiz Alberto Vará, que eu já citei ao longo do nosso procedimento, ele traz que a mediação deve ter uma boa catarse. Se nós não fizermos uma boa catarse, nós vamos deixar as pessoas mornas. E se as pessoas deixarem mornas, elas vão ficar novamente frias. O professor Vará sempre usou uma linguagem poética para escrever. E ele diz que a função do mediador começa por aí. Por quê? Segundo o professor Vará, os mediadores que apostam diretamente no céu se equivocam. Ele diz que para que a gente chegue ao céu é necessário primeiro passar pelo inferno. Quem não passa pelo ciúme, pela raiva e pela dor não pode alcançar o amor. Então, vejam só, o professor Luiz Alberto Vará traz o sentido mais do que essencial da catarse no procedimento mediativo. E fica uma pergunta no ar. Mas, Conrado, como nós vamos fazer a gestão desses sentimentos, tendo em vista que dentro dessa catarse que vai ser o momento em que eles vão extravasar os sentimentos, vai ser comum a troca de desaforo, a falta de respeito? Bom, é comum que a gente utilize uma ferramenta que se chama reenquadre ou tradução. O que é o reenquadre ou tradução? Nós vamos pedir assim que um dos medianos acabar se excedendo nessa catarse, acabar faltando com respeito, e já adianto que isso vai acontecer na maioria das vezes, a gente vai remeter lá para nossas explicações no início do procedimento em que nós dissemos, primeiro, do respeito ao outro, e segundo, da necessidade de que a gente possa explorar os sentimentos que estão presentes. Então, o que a gente faz? Nós vamos pedir para que ele, por uma outra via, por uma outra linguagem, ele possa transformar aquela comunicação. Por exemplo, se um mediando chama o outro de irresponsável, irresponsável pode ter diversas conotações. nós vamos, enquanto mediadores, pedir para que eles nos ajudem a entender o que ele quer dizer com aquela frase, trazendo alguns exemplos concretos. E isso vai ajudar a essa tradução dos sentimentos. Uma ferramenta muito importante nessa etapa do procedimento vai ser as boas lembranças. O que que vem a ser as boas lembranças? Nós, em uma das aulas do nosso curso, discutimos todas as particularidades dos conflitos familiares. E é comum que as pessoas, no início do relacionamento, como a gente viu, embaladas por aquela emoção forte do início do relacionamento, as pessoas, às vezes, durante a vida conjugal, acabam se afastando de tudo aquilo que elas acabaram vivenciando. E detalhe, os medianos vão chegar naquele procedimento mediativo se lembrando apenas do que foi ruim naquele relacionamento. Às vezes é uma traição, às vezes é uma frustração, o estresse, até porque o final do relacionamento não é decidido de uma hora para a outra. Tem um psicólogo espanhol que traz que o relacionamento começa dois anos antes, o fim do relacionamento começa dois anos antes da sua verbalização. Isso quer dizer que as pessoas, bem antes da formalização do pedido, elas já estavam pensando. Isso não quer dizer que dois anos antes a pessoa já estava decidida, mas ela começou a pensar no assunto. Então, quando as pessoas chegam para a mediação, é comum que elas só se recordem daquilo que foi ruim. Nós, enquanto mediadores, vamos pedir para que eles nos tragam como é que eles se conheceram. Conta aí, Dona Maria, como é que foi que tudo isso começou, onde é que a senhora conheceu o seu João? E detalhe, que nessa atitude, nós, enquanto mediadores, nós vamos fazer com que eles voltem a cinco, dez, quinze, quarenta anos, nós já fizemos mediação com pessoas que estavam casadas há quarenta e dois anos. Então, vejam, vão, vai fazer uma, uma, trazer lembranças que talvez foram esquecidas. O porquê que fez aquela pessoa ser especial, o que fez brilhar o olho, o que fez ter borboletas no estômago, aquele frio na barriga que a gente tem no início do relacionamento, tudo isso que ficou para trás pode voltar com essa ferramenta. As boas lembranças também a gente vai poder realizar pedindo para que eles nos contem como é que foi o nascimento dos filhos, principalmente nas disputas de guarda, que às vezes, envolvidos nessa belicosidade, as pessoas esquecem que aquele filho foi muito desejado, que aquele filho é amado. Então, nessa lógica, a gente pede para que eles nos tragam como é que foi. Às vezes, foi uma gravidez difícil, às vezes, é um filho de adoção. Então, vejam, com essa ferramenta, nós temos um bom procedimento para que essa catarse se transforme em boas atitudes dentro do procedimento mediativo. ao longo de todo o procedimento, nós temos que ter todo o cuidado necessário com a utilização da linguagem por nós, mediadores. Eu indico que algumas palavras devem ser evitadas pelo mediador durante o procedimento. A primeira delas é a palavra problema. Por que, gente? Os medianos podem estar ali na mediação para resolver o seu problema ter família. Eles podem ter chegado para procurar um advogado para resolver o problema com o filho. Então, é normal nós utilizarmos a palavra problema. Agora, quando nós, enquanto profissionais, imparciais que somos, enquanto mediadores, verbalizamos a palavra problema, isso passa a ter uma carga muito negativa. porque pode ser que a pessoa não estava enquadrando aquele conflito como um problema. E a partir do momento que a gente fala, olha, esse problema é de vocês, isso tem uma função bastante negativa. Então, ao longo do procedimento, nós vamos procurar evitar verbalizar a palavra problema. Uma outra palavra que eu procuro indicar, principalmente nas mediações judiciais, é processo judicial. Mas, Conrado, como não falar do processo numa mediação incidental realizada dentro do foro? Bom, lembrem que a mediação tem como foco o presente para o futuro. Aliás, não é por acaso que o presente tem esse nome. O passado já não mais nos pertence e o presente serve sempre como uma oportunidade que todo dia nós ganhamos de fazer a diferença. Então, a mediação é isso. É foco no presente com vistas ao futuro e não ao passado. Não importa mais discutir se alguém é o culpado ou não pelo divórcio. E sim, verificar o que cada um pode fazer para transformar esse conflito. Nós já falamos, mas merece repetição. o conflito na mediação é trabalhado de uma forma positiva. Como nós vamos identificar as verdadeiras razões do conflito, ou seja, aquele conflito que está submerso e não apenas a ponta do iceberg, nós vamos fazer com que essa oportunidade conflitiva seja uma oportunidade de mudança. Outra palavra que eu procuro indicar para que os senhores evitem, a palavra calma. vai dizer o senhor e a senhora que está nos assistindo que quando a gente está nervoso e alguém nos pede calma, tudo que a gente não tem é calma. Aliás, a nossa tendência é até pular no pescoço daquele sujeito que está verbalizando a palavra calma. Então nós, como mediadores, tendo em vista que vamos sempre procurar o estabelecimento de um rapor, vamos evitar a palavra calma. Então, para que a gente possa permitir esse agir colaborativo que a gente quer durante as sessões de mediação. Encerrada as narrativas, onde a gente vai dar todo o tempo necessário para que as emoções sejam verbalizadas, nós começamos a quarta etapa do nosso procedimento mediativo. ou o quarto prato, que é o levantamento de dados. O que acontece no levantamento de dados, meus amigos? Nós vamos incentivar a que as pessoas, os envolvidos, tenham um agir reflexivo. Além do mais, é comum que a partir das narrativas trazidas pelos medianos, nós, mediadores, tenhamos ainda algumas dúvidas sobre o funcionamento da família. Muitas vezes, a gente não conseguiu identificar, por hora, o verdadeiro conflito. Então, vejam, nesse momento do levantamento de dados, o mediador deve, em primeiro lugar, fazer as perguntas que levem ao esclarecimento das suas dúvidas. mas, não é somente para isso, o levantamento de dados, ele também vai servir para que o mediador suscite dúvidas nos participantes. e, nesse momento de suscitar dúvidas, é que nós vamos conseguir começar a identificar qual é o verdadeiro conflito. E vai ser muito, muito eficiente utilizar uma ferramenta que é a inversão de papéis. Como é que funciona a ferramenta de inversão de papéis? O que nós vamos fazer é uma das grandes premissas da mediação que é a ética da alteridade. A alteridade é poder se colocar no lugar do outro. E, numa sociedade individualista como a nossa, nós não costumamos ter esse comportamento de estimular essa alteridade. Então, por meio de perguntas circulares, nós vamos incentivar que um mediando possa se colocar no lugar do outro. E como é que isso vai ser realizado? Nós vamos incentivar. Do seu ponto de vista, qual a opinião da sua ex-mulher sobre o que aconteceu naquele dia? Então, vejam, eu fiz uma pergunta circular, porque aquele mediando vai ter que se colocar sobre os olhos do outro. Humberto Maturana tinha uma frase que eu gosto muito, uso uma frase que eu gosto muito, que é colocar os sapatos do outro. A mediação, por essa ética da alteridade, incentiva que eu possa, numa relação de outra idade, como o Varatras, entender os verdadeiros pontos de conflito. Nesse momento, nós vamos também, nesse levantamento de dados, utilizar uma outra ferramenta de linguagem que é muito importante, que é a legitimação. A legitimação, ela vai ser facilitada pela comediação. Lembrem que no início do programa, eu trouxe que a gente trabalha normalmente na mediação familiar em duplas, mediador e o comediador, e que essas duplas são formadas de profissionais de áreas distintas. Além disso, o ideal é que esses profissionais pertençam a gêneros distintos. Ou seja, o ideal é que eu tenha um mediador do sexo masculino e mediadora do sexo feminino. por quê, gente? Não só na legitimação, mas em outros sentidos do rapor, vai ser essencial essa premissa. Vamos começar por uma comunicação não verbal. Imagine que eu estou me divorciando e eu chego no espaço de mediação com a minha ex-mulher, estou sendo atendido pela Ana e pela Sibeli. Então, chega lá a Ana e a Sibeli estão mediando o meu conflito. Eu que chego com a minha ex-mulher, vou já interpretar que eu estou em desvantagem, porque eu vou entender que existem três mulheres contra um homem. Então, vejam, por uma questão da comunicação não verbal, é indicado que o mediador e o comediador sejam de gêneros distintos. Além do mais, na mediação, nós procuramos sempre trazer enquanto mediadores a nossa experiência para o procedimento mediativo. E uma mulher vai poder olhar nos olhos de outra e dizer o seguinte, olha, Dona Maria, eu entendo o que a senhora está dizendo, porque eu sou mãe como a senhora. Um homem jamais vai poder dizer a mesma frase. Então, é por isso que essa é mais uma justificativa para nós trabalharmos com a questão de gênero na mediação. E por que que na legitimação a comediação vai facilitar? Na legitimação, nós vamos destacar algumas habilidades que não estão sendo visualizadas pelos medianos. Por exemplo, há situação em que os dois são pais preocupados. Nós, é comum que a gente visualize na mediação que tanto o pai quanto a mãe estão preocupados com o futuro do filho. E como eles estão em conflito, a tendência natural é pensar que ele é um pai desleixado ou que ela é uma mãe descompromissada e só eu tenho razão. E o mediador com a legitimação vai olhar para os medianos e vai dizer, olha, vejo aqui que tanto o senhor quanto a senhora estão preocupados com o bem-estar do filho. E vocês estão de parabéns. Que bom seria se todos os pais no mundo tivessem a preocupação que os senhores estão demonstrando. Então vejam, qualquer pessoa gosta de ser elogiada. E a legitimação vai fazer isso. Reconhecer habilidades, características positivas que os medianos por estarem em uma situação de conflito não estão conseguindo visualizar. E dentro dessa legitimação nós podemos legitimar inclusive questões físicas. É normal que tendo em vista a frustração por aquele relacionamento afetivo que ambos ou um deles não consiga perceber que em seguida já vai estar em um outro relacionamento. Que é uma questão natural da vida. E nós como mediadores a gente pode dizer olha, dona Maria, seu João, o senhor é um senhor bonito, jovem, que tem toda a condição que daqui pra frente você estabeleça um outro relacionamento e que quanto mais forte for o vínculo com a sua ex-mulher no sentido dos cuidados com a sua filha, melhor vai ser pra sua filha. E aí vai a justificativa que a comediação vai ajudar. Porque no momento em que eu olho pro pai da criança e digo isso, não estará sujeito a uma má interpretação da minha fala. agora, se sou eu que falo para a mulher, talvez ela receba isso de uma forma equivocada e o que é pior, para o ex-marido ele pode entender que existe aí um outro sentido na minha fala que não seja o de legitimar. Então é por isso que a comediação ela é facilitada pela questão de gênero. E que de preferência nós vamos trabalhar com mediadores de gêneros distintos. E tem um outro fator da comediação, gente. Ela ajuda no treinamento de quem está começando. Então quando se começa a mediar, geralmente se começa como comediador para depois passar a mediador de conflitos. Na próxima etapa nós vamos começar que é uma etapa facultativa. Se chama reuniões privadas ou também são chamadas de cálculos, que é um termo em latim, cálculos, mas aqui no Brasil em geral a gente chama de reuniões privadas. Por que que ela é facultativa? Porque nem sempre vai ser necessário utilizar essa reunião privada. Quando é que nós vamos utilizar essa reunião privada? Quando a gente verifica que um deles não está se comunicando, que um deles apenas concorda com a cabeça, mas não fala. Então nessas situações vai ser essencial que a gente possa fazer essas reuniões privadas até para verificar quais são os motivos que estão levando a um dos medianos a não falar. E às vezes, gente, quando a gente faz essa reunião privada a gente pode perceber que existe ainda um sentimento pelo outro de uma tentativa de restabelecer a relação conjugal. Às vezes, um deles está constrangido de trazer uma informação que entende de desnecessária, mas que o preocupa, como, por exemplo, o fato de um dos genitores ser usuário de drogas ou ser portador de uma doença grave. O que é essencial aqui nessas reuniões privadas é que elas, primeiro, sejam a exceção e não a regra. Segundo, como elas são realizadas no curso do procedimento mediativo, que elas durem o menor tempo possível. A reunião privada tem que ter no máximo cinco minutos. E detalhe, lá no início do procedimento, quando a gente explica as regras, nós temos que trazer a possibilidade de que existam reuniões privadas. Por quê? Para que não exista um elemento surpresa que gere um desconforto nos medianos. então, lá no início, quando a gente vai explicar as regras, a gente explica as regras e também da possibilidade de que reuniões privadas aconteçam. Porque daí é assim, quando for necessário, a gente faz as reuniões privadas e não vai ser estranho para aqueles medianos. Vejam só, o mesmo tempo em que eu fiquei com um dos medianos na sala em particular, eu devo ficar com um outro mediano. para que não exista uma insegurança sobre os assuntos que foram tratados na reunião privada. O que é muito importante é que o mediador, ele não pode servir como um porta-voz dos medianos. Seguindo o mesmo exemplo que nós trouxemos anteriormente, se um dos medianos traz que o outro pai, o outro genitor é usuário de drogas, nós temos que dizer para aquele que está verbalizando que isso é uma informação importante e que ele, quando nós voltarmos a nos reunir conjuntamente, ele traga essa informação. Então, essa situação é um exemplo de uma informação que foi trazida na reunião privada, mas que somente vai ser verbalizada na mediação conjunta por um dos medianos. também um deles pode deixar em sigilo uma informação que foi trazida e que o mediador não verbalize aquela situação que foi trazida na reunião privada. Destaco, pessoal, que a mediação, nós trabalhamos com uma técnica de empoderamento. Por que que é empoderamento? É dar legitimidade a um poder que já existe para os medianos. é como é o estabelecimento da comunicação, nós vamos criar um espaço de autonomia e não de dependência como a gente viu na nossa primeira aula do curso sobre mediação familiar. Então, destaco, empoderamento não é criar um poder que não existe, mas sim motivar uma potencialidade que já existe em cada cidadão. Então, o que nós vamos fazer na mediação é por meio do estabelecimento da autonomia gerar esse empoderamento. Então, a nossa quinta etapa foi essa reunião privada que nós só vamos utilizar se realmente for necessário. Passamos para o sexto prato ou sexto passo que é a criação das opções que é chamado de tempestade de ideias. nessa tempestade de ideias o mediador estimula para que os medianos tragam as soluções. Vejam, tragam as soluções de uma maneira autônoma e aí nós já vamos trazer uma grande diferença entre mediação e conciliação porque na conciliação o conciliador pode propor as alternativas e na mediação jamais o mediador estimula essas alternativas e é por isso que vai uma dica aos senhores que na mediação toda vez que vocês começarem uma frase por quem sabe o senhor ou quem sabe a senhora vocês vão estar fazendo qualquer outra coisa menos mediação porque lá na conciliação a gente admite essa fala do quem sabe quem sabe o senhor não paga 30% dos seus rendimentos de alimentos quem sabe a senhora não pega o filho de 15 15 dias na mediação jamais a gente pode usar essa estrutura porque a criação das opções tem que partir dos medianos e não do profissional é claro que dentro da doença do terceiro que nós vimos na nossa segunda aula é bem difícil para que os medianos entendam como é que funciona a mediação e é normal que eles joguem para os mediadores a responsabilidade dessa decisão porque quando eles estão no meio da mediação eles costumam perguntar tá mas quanto por direito eu tenho que pagar para o meu filho a título de alimentos e o que o mediador faz converte numa pergunta quanto que o senhor acha que o seu filho precisa para se sustentar então vejam ao invés da decisão partir de um terceiro a decisão sai do próprio alimentante qual é a consequência disso que o descumprimento dessa obrigação alimentar quase não tem chance para ocorrer porque foi criado pelo próprio envolvido essa é uma fase da barganha também na criação das opções em que os medianos vão de uma forma criativa selecionar quais são as opções que podem ser realizadas ou não então a criação das opções é uma fase bem importante em que o mediador vai ter um papel de facilitar a criação das alternativas a partir de um contexto novo um contexto criativo a sétima etapa do nosso procedimento mediativo ou o sétimo prato se chama teste da realidade nesse momento do teste da realidade nós vamos permitir que os medianos verifiquem a viabilidade do acordo e como é que isso vai acontecer e a gente pede para que os medianos expliquem o acordo para os mediadores com essa atitude eles podem inclusive verificar se existe alguma inconsistência naquele acordo porque não adianta nada a gente dizer que a convivência familiar do pai e do filho vai se realizar de 15 em 15 dias iniciando na sexta às 8 horas da noite terminando na segunda na manhã se no sábado de manhã esse filho tem futebol ou então se na sexta de noite ele tem escoteiro então a gente precisa que os próprios medianos nos expliquem um acordo até para que isso fique claro entre eles porque é bem comum que no teste de realidade alguns ajustes já sejam realizados porque vejam só se isso não acontece pode ser pode ser que no primeiro final de semana já haja um descumprimento mas um descumprimento não porque existe uma má vontade mas um descumprimento porque as pessoas não conseguiram fazer essa projeção do que iria acontecer então é por isso que a gente vai fazer esse teste de realidade e inclusive eu defendo a possibilidade que nessa etapa que isso pode acontecer na terceira mediação ou na quarta mediação inclusive as crianças e os adolescentes possam participar porque daí nós vamos dar voz e face para esse adolescente para que ele possa dizer como é que ele quer aquela convivência para que ele possa entender como é que vai funcionar então para dar uma legitimidade para esse envolvido feito esse teste de realidade meus amigos nós partimos para o oitavo prato da nossa mediação para a oitava etapa que é a redação do acordo veja o acordo não é o objetivo final da mediação esse é o acordo é o objetivo final da conciliação isso porque a conciliação tem um tratamento superficial na mediação o objetivo é a transformação do relacionamento é bastante comum que muitas vezes no processo judicial os envolvidos não encerrem o processo ou seja não façam um acordo naquele momento mas nós conseguimos pelo procedimento mediativo restabelecer a comunicação então vejam mesmo sem ter tido o acordo naquela sessão de mediação ou naquelas sessões de mediação a experiência mostra que em médio prazo eles vão acabar fechando um acordo por quê? porque a comunicação foi efetivada então nós enquanto mediadores somos facilitadores da comunicação em que vamos permitir um novo relacionamento a partir da construção daquele acordo o que vai ser essencial que o termo de mediação contenha é o que vai ser feito quem vai fazer quando vai ser feito onde vai ser feito e como vai ser feito então quais são as perguntas que a gente precisa responder no termo de mediação o que vai ser feito quem vai fazer quando vai ser feito onde vai ser feito e como vai ser feito vejam que a doutrina internacional traz que a mediação é tão efetiva que ela sequer precisaria de um termo porque ela é feita de uma forma psíquica só que estamos no Brasil brasileiro é o povo do papelzinho e vai ser importante que as pessoas saibam já do procedimento de mediação com aquele papel até para que eles entendam o acordo que eles estão construindo agora passo para verificar se as nossas acadêmicas aqui presentes tem alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje professor como acontece a interdisciplinariedade na mediação a interdisciplinariedade na mediação acontece pela própria formação dos mediadores de áreas distintas então embora a formação do mediador seja interdisciplinar por um curso que tem esse conteúdo ela se aplica efetivamente por essa prática conjunta onde cada ciência acaba trazendo o seu agir diferenciado em que nós saímos de um trabalho que já foi multidisciplinar para um trabalho interdisciplinar em que as ciências vão trabalhar de uma forma conjunta Conrado o mediador pode sugerir as alternativas não essa é a nossa grande diferença para a conciliação o conciliador pode sem problema trazer as alternativas agora na mediação jamais o que eu quero destacar aqui para vocês pessoal é que na aula de hoje a gente viu toda encerrou na verdade o estudo sobre o procedimento mediativo nós vimos o passo a passo do procedimento de mediação vimos que é uma situação onde o profissional vai utilizar técnicas que são até estranhas para o direito mas que são totalmente possíveis que nós podemos possamos implementar na nossa prática eu quero deixar muito claro que a mediação ela não é aspirida hoje a gente toma um remédio para qualquer situação na vida até para dor nas costas a mediação vai ser aplicada naqueles casos como disse o professor Lídio Resta se pode mediar aquilo que se pode mediar mas acima de tudo a mediação ela traz um processo de humanização do direito como nós vimos ao longo do curso o processo judicial muitas vezes ele afasta as pessoas e eu tenho certeza que cada um dos nossos telespectadores que cursou ou está cursando direito está acima de tudo em busca de um mundo mais justo de um mundo mais correto e os conflitos familiares eles precisam dessa atenção diferenciada e a mediação familiar ela tem esse objetivo acima de tudo de aproximar o cidadão da justiça e tornar que as lídias familiares não se transformem em batalhas prolongadas porque as consequências podem ser por demais danosas então o nosso curso que se encerra na aula de hoje tem esse sentido de trazer uma nova opção para os conflitos familiares de um trabalho interdisciplinar de um trabalho que tenho certeza não ninguém passa em colume da mediação assim como os medianos se transformam nós enquanto profissionais também nos transformamos eu posso dividir minha vida entre profissional entre antes e depois da mediação que é claro que nós a partir desse agir transformativo também vamos modificando muitas situações na nossa vida pessoal se restaram algumas dúvidas fica o convite para que envie um e-mail para o saberdireito arroba stf.jus.br sendo necessário lembrando e destacar o tema do curso que é mediação familiar e também o meu nome que é Conrado Paulino da Rosa então saberdireito arroba stf.jus.br assista as outras aulas sob outros temas também pertinentes ao próprio direito de família no site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br convido também para que vocês possam assistir os outros programas da família Saber Direito que é o Saber Direito debate e o Saber Direito responde no mesmo site www.tvjustiça.jus.br eu agradeço pela atenção de todos sucesso e que a gente possa em conjunto desatar muitos nós desses conflitos familiares e ajudar os integrantes das famílias a criar novos laços muito obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti